Libra! Horóscopo do dia para ele e para ela, para você que está me ouvindo Libriando, meu ser de luz. Quer saber como será sua terça-feira? Eu falo para você. Lua na casa das parcerias, o que significa, Maicon, estimula você a colaborar com colegas, unir-se a eles para cumprir as metas do trabalho. Aposte em seu entusiasmo para motivar os outros a tomar o ambiente de trabalho mais descontraído e animado. Se você está de folga hoje, é bem provável que queira aproveitar o dia na companhia de pessoas que que ama, mas e só vale quem você convive muito perto, tá bom? Vários aspos na casa 5, eles se concentram na casa 5. O que significa, Maicon? Sugere que você pode ter bons momentos ao lado de filhos, pessoas mais jovens que podem se divertir em jogos ou atividades esportivas, que preferência ao ar livre, tá bom? Vem comigo, vem comigo, porque o amor, a paquera exige adaptações, devem fluir bem. Na vida 2, o céu garante doses, exença de carinho, romantismo. Divirta-se junto, palpite do dia 29, 83, 56, a cor é creme. Um resuminho para você de livre, eu falo agora, eu falo agora, cumpra a meta no trabalho. Motive seus colegas para tornar o ambiente de trabalho mais descontraído. Na paquera, exigirá adaptações para fluir tudo bem, tá bom? Meu Libriano Ser de Luz, o que você quer para terça-feira? Responda agora para mim. Meu Ser de Luz, quer se descobrir melhor na área do amor, trabalho, família, dinheiro? Sua vida está travada? O assólogo Maicon também faz o atendimento de tarô, isso mesmo. 4 perguntas com tiragem em vídeo. Realizamos a entrega do seu atendimento em até 5 dias a partir da confirmação do pagamento e recebimento das perguntas para tiragem das cartas. Está com alguma dúvida travando? Amor, trabalho, família, dinheiro? Eu te ajudo a responder. Tarô, 4 perguntas. O valor é R$ 97,00. Pode ser pago no boleto, no cartão ou no Pix. Vem comigo, destrave a sua vida. Eu te ajudo e respondo as suas perguntas através do tarô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Tchau, tchau.